A chuva que chegou no final de semana não ameniza a situação da cafeicultura mineira, que está preocupada com a safra de 2021. A jornalista e especialista em café, Valéria Vilela, conta mais detalhes. Vamos acompanhar. Em Cabo Verde, Marcos Cavalho mostra a lavoura que está sendo esqueletada. Antes da forte estiagem, 60% das plantas passariam pelo procedimento para a renovação do cafezal. Mas, para preservar as plantas, 80% dos pés de café vão ser esqueletados. Estou aqui nesse calor, nessa seca aqui, esqueletando a minha lavoura. É uma lavoura que não estava programada para ser esqueletada. Mas, devido à seca e esse calor intenso, que está dando um estresse muito grande à minha lavoura, está sendo preciso esqueletar. A situação é a mesma no Cinturão do Café Arábica, no sul de Minas. Mesmo com a leve chuva do início da primavera, os incêndios são a outra ameaça que o tempo seco traz para as lavouras. Em Muzambinho, no bairro Santa Gabriela, o fogo começou às 13 horas e só foi controlado às 3 da manhã. Uma tragédia para o agronegócio. Aqui nessa lavoura, o cafeicultor já fez a esqueletamento, ou seja, preparar a planta para que ela se fortaleça para a próxima safra. Mas o grande risco agora é com relação às queimadas. A gente vê que essa lavoura, ora, teve uma queimada bem perto que a atingiu. Esse é o grande perigo com essa forte estiagem. Além da seca intensa, também as queimadas que têm atingido as lavouras de café. Principalmente aquelas que ficam próximas às rodovias no sul de Minas, que têm tido muito incêndio. Na maior cooperativa de café do país, os técnicos sabem que a safra do próximo ano está comprometida. A estiagem de mais de 150 dias e as altas temperaturas afetaram a florada, como explica o engenheiro agrônomo da Cocho Pé. 2021 com certeza já seria um ano de produção menor com relação a 2020, porque é da binalidade negativa. O ano ímpar tem a binalidade como característica, a binalidade negativa com relação à produção de café. A seca e as altas temperaturas realmente estão prejudicando as lavouras de café. Então com certeza isso vai agravar o quadro de viagem.